Olá, turninha! Hoje eu vou abrir junto com vocês o carro da Peppa. Vem o carro para a família da Peppa passear, com lugar para o papai Pig, para a Peppa e para o George. Então, vamos abrir? Veio com uma Peppa. E com o carro da família Pig. Dá para o papai George passear com as crianças. Vamos lá! E dá para a mamãe Pig levar as crianças para passear. Olha que legal, turminha. Então é isso, turminha. Esse é o carro da família Pig. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal. Beijo, turminha. Tchau. Vamos, crianças. Andem logo. Vocês já estão atrasados. O papai Pig já está lá fora no carro esperando vocês. É, já estamos indo, mamãe. Vamos rápido, crianças. O papai já ligou o carro. Boa aula. A mamãe ama vocês. Já estamos prontos, papai Pig. E desculpe a demora. Então vamos, crianças. Já estamos atrasados. Se segurem, crianças. Que lá vamos nós. O que aconteceu, papai Pig? Eu não sei o que está acontecendo, mas o carro não quer pegar. Ah, e agora, papai? O que nós vamos fazer? Estamos atrasados para ir para a escola. Calma, crianças. O papai está vendo o que está acontecendo aqui. Vamos ver se dá para consertar. Oi, papai Pig. Está tudo bem por aí? Oi, Polly. Tudo bem? Nosso carro parou de funcionar e não quer pegar. E as crianças já estão atrasadas para a escola. Papai Pig, eu posso levar a Peppa e o George para a escola enquanto você arruma o carro. É uma ótima ideia, Polly. Se você puder fazer esse favor. Enquanto isso, eu vou chamar o reboque. Eba, eba. Nós vamos para a escola no carro novo da Polly. Ah, que legal. Vamos, Peppa. Então vamos lá. Se segurem. Tchau, criança. Ah, tchau, papai. Eu vou ligar para a mamãe Pig. Ver se ela pode chamar o vovô para vir puxar esse carro. Alô, mamãe Pig? Oi, papai Pig. O nosso carro estragou. Pede para o vovô vir até aqui. Eu estou na esquina da casa verde com a casa rosa. Está bem. Eu já vou pedir para ele ir até aí. Então tá bom. Tchau, mamãe Pig. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Que estranho. Já achei o problema. Vai ter que rebocar mesmo. O que aconteceu, papai Pig? Você está todo sujo de olho? Olá, vovô Pig. O nosso carro quebrou. Tentei consertá-lo, mas eu não consegui. Vamos ter que rebocá-lo. Deixa comigo, papai Pig. Vamos puxá-lo no meu trenzinho. Então vamos, papai Pig. Então vamos, vovô. Direto para a oficina. Olá, turminha. Hoje eu vou mostrar para vocês o ônibus de atividades da Peppa. Tchau. 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 Tchau, tchau. Então vamos abrir? Esse ônibus vem com uma chave, é só girar para ouvir. Vem com a dona coelha de motorista. Na janelinha número 1 nós temos a Peppa. Na janelinha número 2 nós temos o George. Na janelinha número 3 nós temos a Suzy. E na janelinha número 4 nós temos o Danny. Vem com essas pecinhas. Vamos para a associação de forma geométrica. Com o círculo nós abrimos a janelinha da Peppa. E a Peppa está segurando uma bola. Com o quadrado nós abrimos a janelinha do George. E o George está segurando uma caixinha de presente. Com o triângulo nós abrimos a janelinha da Suzy. E a Suzy está com o chapéu de festa. Com o pentágono nós abrimos a janelinha do Danny. E o Danny está soltando uma pipa. E o Danny está soltando uma pipa. Então é isso turminha. Esse é o ônibus de atividades da Peppa. Se você gosta de vídeos com a Peppa Clique em gostei e se inscreva no canal Beijo turminha, tchau Chegamos ao final de mais um ano letivo E para encerrar as nossas atividades Será realizado hoje o último torneio da escola Será a nossa turma contra a turma das abelhas Agora eu vou dar as notas finais Eu já passei, já passei Que hoje é muito inteligente Eu queria dar os parabéns para toda a turma Porque todo mundo conseguiu nota A Nos vemos o ano que vem Eba, eba, estamos todos de férias Todos lá para fora O torneio será realizado lá no campo E o time adversário já estão esperando vocês Então vamos para o encerramento do campeonato Desse lado aqui nós temos o time da escola mágica Do outro lado nós temos o time das abelhas Como todos os jogos desse campeonato terminaram empatados Nós vamos decidir hoje nos pênaltis E que vençam o melhor Então vamos lá, nós precisamos ganhar George faz o gol Eu vou fazer esse gol Gol da semelha Ai irmãozinho, eu não consegui pegar essa bola Me desculpe Não tem problema, Peppa Faz o próximo gol Que George resolve Então vamos lá Eu vou mostrar para você quem é melhor Gol Eu consegui, George Gol O George não vai deixar essa bola entrar George vai pegar George defendeu É campeão É campeão É, viva Ganhamos Ganhamos, Peppa Parabéns, Peppa e George Vocês trouxeram o troféu para a escola mágica Agora nos vemos o ano que vem Peppa, Peppa Vamos brincar George, meu filho Já está anoitecendo Não está mais na hora de brincar Mas eu também queria brincar, mamãe Eu tive uma grande ideia, Peppa Podemos brincar de acampamento Então vocês podem acampar lá no quintal, crianças E cuidem para não irem para a floresta Porque já está anoitecendo e é muito perigoso George, será que foi uma boa ideia esse acampamento? Já está anoitecendo e eu estou ficando com medo É, não precisa ter medo, Peppa O George te protege É que essa floresta é muito assustadora, George Eu acho que eu vou ficar lá dentro da barraca Pare com isso, Peppa Não precisa ter medo Eu vou ficar aqui arrumando nossa fogueira Blá, blá, blá Hum, o que foi isso? Blá, blá, blá Você ouviu isso, Peppa? Veio ali da floresta Eu ouvi, George E eu estou com muito medo Pode ficar tranquila, irmãzinha Eu vou ver o que está acontecendo Nossa, está muito escuro George vai entrar na floresta Para ver o que está acontecendo Blá, blá, blá Hum, o que foi isso? Blá, 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 blá Ei, eu estou com medo É, eu vi O barulho veio daqui Olá, menino O que você faz aqui? É, peppa, peppa, peppa Na historinha de hoje O George encontrou um Drácula na floresta E eu fiquei com muito medo Se você quiser assistir a próxima parte dessa historinha Não perca o próximo vídeo Aproveita para se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito E compartilhe o vídeo lá no Facebook Um beijo, turminha Tchau Crianças, chegamos no parque Agora vocês podem brincar um pouquinho Lembrem-se que vocês não podem se sujar Pois depois que saímos do parquinhos Vamos passar no chove para encontrar com o papai Está bem, mamãe? Nós vamos brincar na roda gigante E nós vamos tomar cuidado Para não sujar nossa roupa É, eu vou tomar muito cuidado, mamãe É para não sujar minha roupa Vamos agora, peppa Vamos brincar Eu estou ficando zoza, George Que legal Ainda bem que terminou, George Eu já estava ficando tonta Que legal Agora vamos na roda gigante? Vamos Vai começar, Peppa Segura, George Segura, George Essa roda gigante é muito radical Eu tenho medo, George Agora vamos brincar na gangorra, George Subindo, descendo Subindo, descendo Subindo, descendo Que legal, Peppa Vamos George, olha que legal Ali tem uma poça de lama Vamos lá brincar um pouquinho É só a gente brincar com cuidado É só a gente brincar com cuidado Que a gente não vai se sujar É, eu adoro poça de lama, Peppa Olha, George Vem, vamos brincar um pouquinho Vem, gente, estou indo, Peppa Eu vou pular naquela outra poça maior Que legal Eu adoro poça de lama, Peppa Eu também, George É muito divertido Que legal Eu acho que agora eu vou pular naquela ali bem grande Eu vou ficar pulando aqui, Peppa Cuidado para você não se sujar, George Não, George Se segura Eu vou te ajudar Meu Deus, crianças Olha como vocês estão A mamãe disse que não era para vocês se sujarem Eu não acredito, crianças Agora nós não vamos ao shopping mais Teremos que ir direto para casa para tomar banho Vocês dois estão de castigo Oh, oh Me desculpa, mamãe Fui eu que tive a ideia É, desculpa, mamãe Eu só me sujei um pouquinho É, mamãe Então vamos para casa Crianças Crianças, vamos dormir porque já está tarde Está bem, papai Vamos, George Hum, espera por mim, Peppa Eu já estou pronto, Peppa Pode apagar a luz Ai, eu adoro ser princesa Eu adoro esse meu quarto real É tudo muito lindo E eu também gosto muito do meu cetro mágico Porque com ele eu posso fazer nevar Aqui estão os bônus que você pediu, Alteza Mas eu não estou com fome Pode levar isso já daqui Tudo bem, Alteza Vou levar de volta Ai, agora eu vou repousar um pouquinho Vou descansar um pouco Para acordar renovada para o baile mais tarde Olá, princesa Peppa Oi, príncipe Felipe Me conceda a honra de te acompanhar ao baile essa noite É claro que sim, príncipe Felipe Você pode me buscar às oito Tá certo então, princesa Às oito eu venho te buscar Agora eu preciso me arrumar Porque já está quase na hora do príncipe Felipe vir me buscar Ai, essa minha vida de princesa parece até um sonho Hum, acho que eu vou levantar Hum, que cheirinho gostoso Eu acho que a mamãe já preparou o café da manhã Hum, bom dia, mamãe Eu acordei e senti o cheirinho do seu café Hum, bom dia, George O café da manhã já está servido Cadê a Peppa? Hum, eu acho que ela ainda está dormindo Ah, então vá acordá-la Depois você volta para tomar o café junto com a sua irmã Tá bom Peppa, Peppa, acorda Está na hora de levantar O café já está servido Ai, não acredito que foi mais uma vez apenas um sonho Eu vi, o barulho veio daqui Olá, menino O que você faz aqui? É... Peppa, Peppa, Peppa Peppa, Peppa, Peppa Peppa, Peppa O que aconteceu, George? O que você viu lá na floresta? Eu estou com muito medo É, eu vi um vampiro, Peppa Ele apareceu para mim Veio... Eu saí correndo E agora, George? O que nós vamos fazer? Eu vou pegar as minhas armas E vou atrás desse vampiro, Peppa Mas, George Vampiros não existem Eu pensei que você tivesse encontrado outra coisa Eu estou falando para você, Peppa Eu vi Ele falou comigo Mas você não quer acreditar em mim Eu vou pegar esse vampiro Mas você vai ter coragem de ir lá de novo sozinho? Eu vou provar para você, Peppa Que eu vi o vampiro Está bem, George Mas eu vou ficar aqui bem escondidinha George vai na floresta pegar o vampiro Onde será que está esse vampiro? George vai entrar na floresta Menininho, o que você está fazendo aqui na floresta? É muito tarde, é muito perigoso Você pode andar aqui sozinho? Eu estou procurando meu pai E você? O que você está fazendo aqui? É, George está procurando um vampiro muito perigoso Você quer ser meu amigo? Eu não tenho muitos amigos É, sim Eu vou apresentar a minha irmã para você A Peppa Vamos lá Ela está bem ali no nosso acampamento Olha, Peppa Eu encontrei esse menininho lá na floresta Ele é meu amigo E o que você estava fazendo lá na floresta uma hora dessas? Está muito tarde, é muito perigoso Eu estava procurando meu papai Mas quem é o seu pai? O que ele estava fazendo na floresta uma hora dessas? É, na floresta é muito perigoso Eu encontrei um vampiro lá Assustador Nem todos os vampiros são assustadores, George Você é um vampiro George, você trouxe um vampiro para o nosso acampamento Socorro Espere por mim, Peppa Fiquem calmos Eu não faço mal a ninguém Eu só quero ser seu amigo Voltem, voltem Então quer dizer que você é um vampirinho do bem E que não vai me morder Não vou te morder Eu quero ser seu amigo Nossa, você me passou um grande susto Mas já que você não é perigoso Nós podemos ser amigos sim Né, George? É sim, Peppa Ele pode brincar com a gente Mas eu só posso aparecer durante a noite E já está amanhecendo Eu preciso ir embora Está bem, amiguinho Mas prometa que vai voltar Eu vou ficar te esperando Para a gente poder brincar de bola, amiguinho Está bem, George Agora eu preciso ir Se vocês gostaram da historinha Clique em gostei E se inscreva no canal E deixe um comentário Dizendo qual é a sua princesa favorita Um beijo, turminha Tchau Pronto, crianças Por hoje é só Eu vejo vocês amanhã E não esqueçam de fazer a tarefa Meninas Que tal se todo mundo fosse lá para casa hoje Para a gente fazer a festa do pijama Eba, eba Que legal Vamos todo mundo Que legal, Peppa Eu vou sim Combinado, Peppa Eu vou em casa para arrumar as minhas coisas E mais tarde eu apareço lá Ah, eu não sei se eu vou poder ir Eu preciso conversar com a minha mãe primeiro Então está combinado, pessoal Sete horas Todo mundo lá em casa Emily, depois eu te ligo Para saber se a sua mãe deixou Tchau, amiguinhos Até mais tarde Oi, crianças Que bom que vocês chegaram da escola Como foi a aula? Foi tudo bem, mamãe Pig Ah, eu convidei as meninas Para elas passarem a noite aqui em casa Tudo bem para a senhora? Claro que sim, Peppa Os seus amigos são sempre bem-vindos aqui em casa É, que bom, mamãe Vai vir a Emily A Rebeca E a Suzy Está bem, crianças Eu vou aproveitar Para preparar um lanchinho Muito gostoso Para vocês Agora eu vou ligar para a Emily Para ver se a mãe dela Deixou ela vir Alô? Emily? Oi, Peppa Sou eu Oi, Emily Tudo bem? Eu estou ligando para saber se a sua mãe deixou você passar a noite aqui em casa Sim, a minha mãe deixou Eu já estou arrumando as minhas coisas Eba, eba Eu estou te esperando Está bem Um beijo Oi, crianças Entrem A Peppa e o George estão esperando vocês Peppa, George Seus amiguinhos chegaram Oi, meninas Que bom que vocês chegaram Eu estou muito feliz que vocês estão aqui Nós vamos poder brincar de muitas coisas Brincar de casinha Brincar de boneca Podemos brincar de futebol Ah, George De futebol não É uma festa de pijama de meninas É, Peppa Assim não tem graça Então depois a gente vê isso, George Agora vamos lanchar Que a mamãe fez um bolo delicioso Hum, então vamos Crianças, agora comam o lanchinho de vocês Enquanto eu vou lá no quarto arrumar as camas Hum, eu acho que já vou comer esse bolo aqui já Hum, 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 hum Que delícia Hum, hum, hum Agora vamos, meninas Vamos sim, Peppa Esse lanche estava delicioso Peppa, Peppa Eu posso deitar na sua cama? Claro que sim, Suzy Eu vou deitar naquela cama rosa ali É, Peppa Onde é que eu vou dormir? George, a Rebeca vai dormir na sua cama Aí sobrou pra você Esse saco de dormir Eu não quero dormir no saco, não Seja um cavaleiro, George É, George queria dormir na cama dele Então tá bom Pessoal, que tal se a gente contasse agora historinhas de terror antes da gente dormir? Ah, mas eu tenho muito medo de história de terror Hum, deixa comigo George vai dar um jeito nelas Eu vou começar contando a primeira história de terror Vocês conhecem a lenda do cavaleiro sem cabeça? Em noites de sexta-feira Ele aparece em busca da sua cabeça Ele anda vagando pela cidade Até fazer uma vítima Para encontrar a sua cabeça Ai não, Suzy Eu estou com muito medo dessa história Eu acho melhor a gente deixar pra contar essa história amanhã Quando estiver bem claro Eu também acho, Peppa Vamos dormir logo Ah não Acabou a energia Hum, eu estou com medo Hum, e agora gente? Está muito escuro Eu estou com muito medo Eu acho que é melhor a gente dormir logo Eu vou aproveitar esse escuro E vou dar um susto nas meninas Eu vim buscar suas cabeças Socorro Esperem meninas Voltem aqui É só minha máscara de Halloween Então vamos brincar de bola, George George, a bola foi muito longe E agora? É, pode deixar, Peppa Eu vou lá buscar a bola agora Mas lá na floresta é muito perigoso, George É, deixa comigo, Peppa Eu sou muito corajoso E eu preciso encontrar a minha bola Onde será que está a minha bola? Que barulho foi esse? Hum, está vindo dali Hum, estou com medo Mas George é muito corajoso Eu vou lá olhar O que é isso? É um cavalinho Ele parece que está machucado Eu vou lá chamar a Peppa É, Peppa, Peppa, Peppa Eu achei um cavalo na floresta, Peppa E ele está machucado Vem, 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 vem Um cavalo, George? É isso, Peppa É um cavalo, eu vi Ele está com a pata machucada Então vamos lá ver Vamos, Peppa, rápido, vamos, vamos Isso não é um cavalo, George É um pônei Eu achei que fosse um cavalo Ele é tão bonitinho Ela é linda e ela está machucada Nós precisamos cuidar dela Vamos fazer um curativo nela, Peppa Vamos sim, George Nós precisamos ajudá-la Calma, pônei Ela vai nos ajudar Vamos cuidar de você Né, Peppa? Sim, nós vamos cuidar de você, pônei Agora eu vou passar isso aqui, cavalinho E vai ficar tudo bem com você Calma Isso, calma Só mais um pouquinho e vai ficar tudo bem Pronto O band-aid já está no lugar Obrigada, Peppa e George Agora está tudo bem com a minha patinha Obrigada por terem me ajudado Agora eu já posso voar George, obrigada por ter me ajudado Você quer dar uma voltinha comigo? É, é claro que eu quero, dona cavalinha Vamos dar uma passeada Tchau, pequeno pônei Se cuida, viu? Pode deixar, Peppa Eu vou me cuidar sim Tchau, Peppa Tchau, George Tchau, dona cavalinha Até mais Não esqueça de clicar em gostei E se inscrever no canal Para acompanhar todas as nossas aventuras Beijo, turminha Tchau Então vamos enfeitar a nossa árvore de Natal, George Peppa, eu adoro Natal Porque eu ganho muitos presentes Eu também, George Eu adoro Natal E adoro ganhar presentes Mas não esqueça que Natal também é o nascimento de Jesus É, é verdade, Peppa Eu vou lá buscar os enfeites Para enfeitar a nossa árvore Para ela ficar bem bonita para o nosso Natal Aqui está a estrela, Peppa E eu vou colocar ela em cima Olha, crianças A mamãe também trouxe essas bolinhas douradas Para a gente enfeitar a árvore Esses serão os presentes que enfeitarão a nossa árvore Hum, mas essas caixas são tão pequenininhas, papai Quer dizer então que eu não vou ganhar o meu carro como presente de Natal? Não, Peppa Esses presentes são apenas para enfeitar a árvore Ai, que bom, papai Pig Então eu ainda tenho esperança de ganhar aquele carro pink do papai Noel E você, George Já escolheu o seu presente de Natal? É, sim, mamãe Eu vou querer um dinossauro de brinquedo Há, dinossauro Mamãe Pig Me ajude aqui Segura a escada que eu vou colocar as bolinhas douradas É claro que sim, papai Pig Eu posso te ajudar Mas cuidado com essa escada para você não cair lá de cima Está bem, mamãe Papai Pig, se segura Papai, mamãe Está tudo bem com vocês? Está tudo bem, Peppa Foi só um susto Está tudo bem, Peppa Mas eu disse para o papai que isso não ia dar certo Papai Pig, a nossa árvore de Natal está ficando linda Mas eu acho que nós esquecemos de comprar o pisca-pisca Não, Peppa O papai lembrou Está lá na garagem Eu vou buscar Agora eu vou colocar a estrela, papai Agora sim a estrela está colocada Pronto, Peppa Prontinho, crianças Agora é só ligar as luzinhas Pode ligar, Peppa Uau, a nossa árvore de Natal ficou linda É verdade, Peppa Eu não vejo agora o papai Noel trazer o meu presente Papai Pig, o dia das crianças já está chegando Nós precisamos comprar alguma coisa para Peppa e para o George É verdade, mamãe Precisamos comprar um presente para eles Mas o que nós compraríamos? Nós precisamos escolher com cuidado, papai Pig Nada de eletrônicos As crianças precisam brincar mais ao ar livre Já sei, mamãe Tive uma ideia Podemos comprar bicicletas para eles Porque a deles já estão pequenas Adorei a sua ideia, papai Pig Eu tenho certeza que as crianças vão adorar Eu vou pegar o carro e vamos para o shopping Ah, eu adoro jogar no computador Peppa, Peppa Deixa eu jogar agora, por favor, por favor Você já jogou muito, deixa eu Agora não, George Ainda é minha vez Eu comecei a brincar agora Ah, Peppa Deixa eu brincar, por favor Eu já disse não, George Ah, quero jogar no computador Ah, eu vou contar tudo para a mamãe Ah, mamãe A Peppa não deixa eu jogar no computador Eu já não aguento mais ver vocês brigando Por causa desse computador Ah, mamãe A Peppa não deixa eu brincar Minha filha, deixa o George jogar também Vocês precisam dividir o computador Ah, mamãe Mas o George é um chato Ele nunca me deixa jogar É só eu vir brincar no computador Que ele também quer Ainda bem que o papai Pig Já foi resolver isso Eu não aguento mais ver essas crianças Brigando por causa de um computador Mamãe Pig, cheguei Aonde estão as crianças? Que bom que você conseguiu encontrar os presentes, papai Pig As crianças estão assistindo o desenho Eba, George Surpresa Feliz dia das crianças Eba, eba Eu nem acredito que eu ganhei uma bicicleta nova Eba, papai Eu adorei a bicicleta A minha é essa laranja Muito obrigado, papai Obrigada, mamãe Eu fiquei muito feliz com esse presente E eu adorei as cores da minha bicicleta nova E ela tem até uma cestinha aqui Que dá para levar o Bilu Eba Vamos, George Vamos, vamos andar de bicicleta Eu adorei minha bicicleta também, Peppa Vamos dar uma volta sim Vamos com Deus, crianças E cuidado para não se machucarem Então vamos lá, George Então vamos, Peppa Agora as crianças estão indo para o parque brincar Se você quiser ver a próxima parte desse vídeo Clique em gostei Compartilhe esse vídeo E se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Um beijo, turminha Tchau Crianças Vamos entrar Vamos entrar Porque a pizza já chegou Vamos, pessoal Vamos comer a pizza Vem, Denis Mas eu também posso ir, George? Sim, Denis Você pode vir Mas cuidado Não mostre seus dentes lá dentro de casa Para não assustar A mamãe e o papai Vamos Mamãe, eu trouxe mais um amigo Para comer a pizza com a gente Que bom, George Os seus amigos sempre são bem-vindos aqui em casa Mas eu acho que eu nunca vi ele por aqui É que ele é de um bairro distante Mas ele é muito legal Ele é de um bairro mais distante E está aqui uma hora dessas? A sua mãe já deve estar preocupada Não se preocupe, mamãe Pig Eles sabem que eu estou aqui Mas tarde eles vêm me buscar Está bem, Denis Numa outra oportunidade Eu vou querer conhecer os seus pais Hum, será que isso vai dar certo? Está bem Eu vou apresentar meus pais para vocês Agora que já está tudo bem Nós podemos comer a pizza? Eu estou morrendo de fome Vem, Polly Então vamos comer a pizza, crianças Eu espero que todos gostem de pizza 4 queijos Eu adoro, mamãe É, George também adora pizza de 4 queijos Pode comer, Denis Não precisa ter vergonha Essa pizza é muito gostosa Essa é a minha pizza favorita, mamãe Pig Eu nunca tinha comido pizza de 4 queijos Está muito gostosa Você nunca comeu pizza 4 queijos, Denis? Em que mundo você vive? É, não é isso que ele quis dizer, mamãe É que ele nunca comeu uma pizza tão gostosa como essa É, eu acho que eu já vou indo Já está ficando muito tarde Mas você não quer esperar o seu pai vir te buscar, Denis? Olha, tem alguém batendo na porta Pode deixar que eu vou lá atender Boa noite, senhora Eu vim buscar o meu filho O Denis Um vampiro, papai Pig Hoje eu vou levar vocês para mergulhar Ele vai, papai Então vamos Eba, então vamos, papai Eu quero aprender a mergulhar Olá, Pepe e George Bem-vindo ao nosso dia de mergulho Aqui estão os equipamentos de vocês Eba, eu quero mergulhar Ai, Polly Isso vai ser muito divertido Que legal, Polly Obrigado Eu acho que eu vou mergulhar primeiro É, é, é Eu quero ir primeiro É, por favor É, deixa eu, deixa eu Por favor É, é George, meu filho Você vai primeiro Mas vamos parar de birra É, é Tá bom Eu já estou pronto Pronto a mergulhar Como está boa essa água Está mais delícia Nossa, eu estou vendo o fundo Aqui, muito legal Vem, Pepe, agora A água está maravilha Vem cá para você ver como é gostoso Que legal mergulhar, George Eu consigo ver lá no fundo E aí, Pepe, olha eu Eu estou marcando a maior onda aqui com a minha prancha, Pepe Uh, que delícia Uh, que delícia Uh, que gostoso Que gostoso Uh, 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 uh Que gostoso Uh, uh, uh Então, crianças Vocês gostaram? Sim, papai Eu gostei muito Foi um dia muito divertido Eu quero voltar outra vez Eu também gostei muito, papai Também quero voltar de novo Foi muito divertido Então vamos embora, crianças Então vamos para casa, papai Quero muito encontrar a mamãe Para contar para ela do nosso dia de aventuras Foi muito divertido Uh, eu também quero falar que eu mergulhei E que andei de prancha Foi muito divertido Se você gostou do vídeo E da nossa historinha Clique em gostei E se inscreva no canal E vocês verão mais aventuras minhas E da Pepe Tchau, pessoal Ai, eu não vi a hora de começar nossas aulas É, eu não gosto de ir a hora não Eu gostei de ficar em casa Estava muito melhor Vamos logo, pessoal Nós já estamos atrasados Boa tarde, turma Que bom que vocês todos vieram Boa tarde, professora Sejam bem-vindos ao retorno das aulas, crianças Eu espero que vocês tenham descansado muito E brincado bastante É, eu me diverti muito, professora Brinquei bastante Eu também, professora Nossas férias foram incríveis E eu já estava doida para as aulas começarem de novo Eu não, professora Eu preferia estar em casa Mas, Jorge, foram 30 dias de férias Agora está na hora de voltar a estudar Mas antes da gente começar Eu gostaria de saber de vocês Como foram as férias Jorge, você poderia contar um pouquinho para a gente Como foram as suas férias É, as minhas férias foram muito divertidas, professora Eu andei de skate Brinquei no parque Brinquei no parque De balanço Eu também andei na roda gigante Meu papai me levou no parque aquático A gente divertiu muito Eu passei com a Peppa A gente andou muito Em vários lugares Foi isso mesmo, professora E além de tudo O Jorge e os meus amigos Fizeram um aniversário surpresa para mim Que legal, Peppa e Jorge Então está bem Agora é hora de voltar a estudar Então vamos começar? Vem, Jorge Já estamos chegando no parquinho É, já estou indo, Peppa Chegamos, Jorge Vamos brincar um pouquinho na gangorra? Vamos, Peppa E Lu Enquanto a gente brinca na gangorra Você fica bem ali no cantinho por perto, tá? Não pode sair de perto de mim Vem, Jorge Vamos Espera por mim, Peppa Eu já estou indo Se segura, Jorge É, eu estou me segurando, Peppa Vamos lá Eu adoro brincar nesse parquinho, Jorge Eu também, Peppa Jorge, olha quem está chegando Hum Que legal, vamos ver Oi, Peppa Oi, Jorge Que bom que vocês estão aqui no parquinho Hoje eu estou aqui vendendo pipoca Oi, Rebeca Que legal Eu adorei o seu carrinho de pipocas Eu acho que depois eu vou querer um Oi, Rebeca Eu também adoro pipocas É, você não quer brincar um pouquinho? Eu adoraria brincar, Jorge Mas agora eu não posso Porque eu estou vendendo pipocas Oi, Rebeca Oi, Rebeca Eu vou querer uma pipoca Aqui está sua pipoca Obrigada, Rebeca Essa pipoca é deliciosa Alô? Sim, mamãe Sim, mamãe Está bem Eu já estou indo aí Jorge, eu vou ter que sair rapidinho Você pode ficar olhando na minha barraquinha de pipoca, por favor? Eu posso sim, Rebeca Deixe comigo Está bem, Jorge Muito obrigado E você pode aproveitar e comer uma pipoca Eu adoro comer pipoca E você pode usar o meu skate Para poder chegar mais rápido Está bem, Jorge Eu vou com o seu skate sim Obrigada Olha a pipoca Olha a pipoca Quem vai querer a pipoca? Eu estou vendendo muita pipoca Olha a pipoca Quem vai querer a pipoca? Mas, Jorge Desde quando você sabe vender pipoca? Eu nunca vendi pipoca, Peppa Mas, mas eu aprendo muito rápido Dá a pipoca Queima aquele pipoca Hum, está me dando uma fome Hum, esse cheirinho de pipoca Eu acho que eu já vou comer a minha Hum, acho que eu vou comer Acho que eu vou comer essa pipoca aqui agora Hum, que delícia Hum, que gostoso Hum, ela nem vai ligar se eu comer mais uma, né? Hum, que delícia Hum, é Acabou tudo as pipocas E agora? Ufa, cheguei, Jorge Uau, que bom Você vendeu todas as pipocas É, não é bem assim a história Rebeca, eu sabia que isso não ia dar certo O Jorge comeu todas as pipocas É, é, é É porque eu estava com muita fome O Jorge queria comer É, é Jorge, não precisa ficar assim Não tem problema Eu já tinha vendido muita pipoca antes É, é, tá bom Eu sabia que isso não ia dar certo Porque o Jorge adora pipocas Se vocês gostaram dessa historinha Clique em gostei E se inscreva no canal Para acompanhar todos os nossos vídeos Beijo, tchau Que lindo seu quarto, Elsa Eu acho que eu vou pedir o papai Para fazer um quarto assim para mim É, você vai morrer de frio lá dentro Olha que lindo, Jorge Olha, Peppa Dá para ver o lago Olha lá o Oda Ficou rindo lá no lago, Peppa Bom, então agora Eu acho que está na hora Da gente ir embora É, a mamãe já deve estar Preocupada conosco, Peppa Então vamos Outro dia a gente volta Tchau Nós vamos esperar vocês Em breve nós teremos um baile Aqui no castelo Vocês receberão o nosso convite Tchau, Peppa Tchau, George Voltem sempre Isso é o que vocês pensam Porquinhos irritantes Eu irei me vingar Olá, turminha Hoje eu vou mostrar para vocês O helicóptero da Dona Coelha É um helicóptero amarelo E vem com a Dona Coelha Aqui na caixinha diz Que vem com uma corda E uma nivela de verdade Esse brinquedo Também faz parte da coleção Pim Pão Pum Então vamos abrir Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Música Então veio aqui a dona coelha com esse vestido amarelo lindo Música Ela também é toda articulada Música E esse é o helicóptero Música A portinha abre Música E aqui dentro tem o espaço da dona coelha Música E da Peppa ou do George Música 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 A dona coelha já está aqui Que tal se a gente convidasse agora o George e a Peppa Para dar uma volta no helicóptero da dona coelha Música 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 Olá dona coelha, eu posso dar uma volta no seu helicóptero com você? Música Sim Peppa Pode sim É só subir Música 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 Coloquei o meu cinto de segurança Música Música Agora nós podemos voar Música Então vamos Peppa, se segure Música 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 E então Peppa, você gostou? Eu adorei dona coelha, eu quero passear mais vezes com você Música Tá bem, então agora é a vez do George Música 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 Se segure, George. Lá vamos nós. Eu adorei esse passeio, Dona Coelho. Me leva de novo, por favor, por favor. Que bom que você gostou, George. Da próxima vez, eu vou te levar para um passeio emocionante. Está vendo, Dona Coelho? Eu vou esperar. Então é isso, turminha. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para ficar acompanhando as nossas aventuras. Beijo, turminha. Tchau. Olá, turminha. Hoje eu vou mostrar para vocês a festa na piscina da Polly. Vem um lindo parque aquático. E vem também com uma linda Polly de maior rosa com bolinhas amarelas. Olha que legal. Tem uma escada, tem balanço, tem escorregador, tem piscina. Então vamos abrir? Tchau, tchau. Então essa é a Polly. Olha como ela é linda. Ela também é toda articulada, está vendo? Ela sobe o bracinho e desce. Ela está com um rabo de cavalo super lindo, olha. E também com a toalha. Veio com uma bolinha para ela brincar na piscina. Um pratinho com frutas. E dois copinhos. Um suco de laranja e um suco de limão. Agora vamos montar o parque. Vamos montar. Tchau, tchau. Tchau. Aqui tem o trampolim da Polly. Tchau. Aqui é uma caixa registradora. Um pratinho com frutas e um suco. Aqui tem a cadeira da Polly e tem uma tartaruga para brincar com a Polly na piscina. Olha, George. Que parque aquático mais legal é esse da Polly? Ah, eu quero brincar nessa piscina. Ah, Peppa, eu também quero. Quero ir na boia, quero ir no escorregador, quero tomar banho na piscina. Ah, eu quero brincar em tudo. Polly, eu posso brincar nesse balanço um pouquinho? Claro que pode, Peppa. Uhul, que legal. George, é muito divertido, irmãozinho. Eu vou escorregar. Uhul. Uhul. Então é isso, amiguinhos. Essa é a festa na piscina da Polly. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não perca a próxima novelinha da Peppa e do George brincando nesse lindo parque aquático. Beijo, turminha. Tchau. Tchau. Uhul. Uhul. Olha aqui, Peppa. Olá, turminha. Hoje eu vou mostrar pra vocês o conjunto totalmente tropical da Polly. Uma ilha paradisíaca com a Polly. Requer montagem. Vem aqui com uma Polly super linda, vestida de havaiana, com alguns drinks. Aqui na caixa diz que a Polly dança no palco. Então vamos abrir? Vem aqui. Tchau. Tchau. Agora vamos ver a Polly. Vem ver esses dois drinks. E essa é a Polly. Ela veio com essa saia de havaiana. Um biquíni roxo. Com esse chinelinho de dedo. Olha que linda. E ela está com o cabelo amarrado aqui atrás. Aqui veio uma boia também. Para a Polly brincar ali na água. É só colocar aqui. Encaixar a Polly. E já está. E já está. E aí E aí E aí E aí E aí Agora se encaixar ela aqui. Ela dança. A Polly também pode subir aqui para ir descansar na rede. Uau Polly. Que lugar legal. Eu achei muito legal esse lugar. Será que eu posso brincar um pouquinho Polly? Claro Peppa. Pode brincar sim. Ah, então eu acho que eu vou subir ali naquela rede. Que delícia. Ai, aqui em cima é muito legal. Ah, eu vou lá na boia Peppa. E aí E aí E aí E aí Que legal. Uau Que gostoso. E aí E aí George Eu vou chamar o papai e a mamãe para a gente passar um dia nesse parque. O que você acha? Eu acho que vai ser muito divertido. Eu acho que vai ser muito divertido Peppa. Então é isso Turminha. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal. Para acompanhar as nossas aventuras nesse lugar maravilhoso. Beijo Turminha. Tchau. Eba 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 Tchau Turminha Se você gostou do nosso vídeo, clique em gostei. E até o próximo vídeo. Olá Turminha. Hoje eu trouxe para abrir junto com vocês o quarto real da princesa Ariel. Olha que lindo. Esse é mais um brinquedo que faz parte da coleção Magic Clip. Vem com uma princesa Ariel, vem com a sacada do quarto, vem com o quarto e vários acessórios. Olha que lindo. Aqui está falando que tem um brinquedo que é dois em um. Aqui nesse cantinho mostra os quartos de algumas princesas que fazem parte dessa coleção. Eu já mostrei para vocês o quarto da Rapunzel, o quarto da princesa Ana e agora eu vou mostrar o quarto da princesa Ariel. Então vamos abrir para ver como é? Tchau. 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 com essa peça aqui, que é a sacada do quarto da Ariel. Nós vamos colocar ela aqui. Aqui dentro, desse lado da parede, nós temos esse lindo desenho aqui de fundo do mar. Aqui nós temos uma concha com um espelho. Olha que lindo! Desse lado, nós temos uma janela enorme. Olha como é lindo a parede do lado de fora do quarto da Ariel. É em tons verde água. Aqui em cima é um rosa bem clarinho, transparente com muito glitter e tem o formato de uma concha. Olha que lindo! E a sacada é toda lilás. Essa é a princesa Ariel que veio nesse kit. Ela está com um vestido muito lindo e eu ainda não tinha esse vestido. Olha que lindo! É um vestido verde bem clarinho com muito glitter e com vários detalhes aqui na frente. Olha como o cabelo dela é maravilhoso! Para trocar a roupinha dela é só pressionar aqui embaixo como todos os brinquedos da coleção Magic Clip. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando todos os vestidos que eu tenho da princesa Ariel. E ela está usando um sapatinho roxo. Essa é a pecinha dois em um desse kit. Ela é uma linda banheira cor de rosa. Olha que legal! E se você virar, ela vira um armário com perfumes e vários outros produtos de beleza da princesa Ariel. Veio também com essa pecinha bem pequenininha. Ela é a saboneteira para a gente colocar aqui na banheira. Olha como fica lindo! Veio também com esses dois potinhos aqui. Que eu acho que é um potinho de perfume. E esse potinho aqui que eu não sei bem o que é, mas que pode ser um shampoo, um condicionador ou algum outro produto de beleza da nossa princesinha. Além desses produtos, veio também com essa toalha. É uma toalha lilás muito linda. Ai, eu queria muito convidar a Peppa e o George para conhecer o meu quarto real. Vem, Peppa! Vem, George! Oi, Ariel! Nós viemos aqui para conhecer o seu quarto real. Hum, é verdade, Ariel. Nós queremos conhecer o seu quarto. Você mostra para a gente? É claro que sim! Eu posso mostrar tudo para vocês. Vamos, entrem! Vocês estão gostando, amiguinhos? É claro que sim, Ariel! Esse é um dos quartos mais lindos que eu já vi. E eu sempre digo para o Papai Pink que eu também quero um quarto de princesa. É, eu também adorei, Ariel! Eu acho que eu vou tomar um banho na sua banheira. É claro que sim, George! Você pode tomar um banho na minha banheira. Ai, que banho delicioso! Eu acho que eu vou ficar morando por aqui. Princesa Ariel, eu adorei o seu quarto. Mas a parte que eu mais gostei foi essa parte do espelho. É muito lindo! Parece até um espelho mágico. Eu adorei ter a Peppa e o George aqui junto comigo para mostrar esse quarto para vocês. Agora clique em gostei, compartilhe esse vídeo lá no Facebook. Oi, Dora! As nossas aulas já acabaram e nós estamos de férias. Oi, Peppa! Oi, George! As minhas aulas também acabaram. Nós vamos poder brincar muito nessas férias. É verdade, Dora! Nós vamos brincar muito. Mas eu já estou pensando em como será o ano que vem. Credo, Peppa! Mas acabou a aula e você já está pensando na escola de novo. Mas sabe o que é, George? Eu fico muito ansiosa para comprar o meu novo material escolar. E no próximo ano eu quero uma mochila nova. Ai, Peppa! Eu também adoro pensar na compra do meu novo material escolar. Mas a minha mochila eu já comprei. Sério, Dora! Que legal! Nós queremos ver, Dora! Mostra pra gente! Está bem, amiguinhos! Então agora eu vou mostrar pra vocês a minha nova mochila. Olá, Twininha! Hoje eu trouxe pra abrir junto com vocês a mochila da Dora Aventureira. Olha que legal! Vem com uma linda mochila lilás, vem com chaveirinhos, vem com mapa, câmera fotográfica e vários outros acessórios. E aqui na caixa diz que todas as pecinhas cabem dentro da mochila. Então vamos abrir pra conhecer essa mochila bem de pertinho? E aí E aí E aí Então aqui está a mochila da Dora Aventureira. É uma mochila muito linda, ela é toda lilás e tem essa figura divertida aqui na frente. Aqui atrás ela é assim. Aqui tem um bolsinho. E desse lado tem outro bolsinho. Para abrir nós precisamos da chave. Essa aqui é a chave da nossa mochila. É uma chave amarela com um coração rosa. Olha como é linda. Tem em relevo várias flores. E desse lado aqui tem uma figura da Dora. Olha como é por dentro da mochila da Dora. Tem muito espaço para a gente colocar todas as nossas coisinhas. Junto com a mochila da Dora veio esse lindo binóculo. Ele é laranja com roxo. E aqui tem o desenho de uma borboleta. Olha que legal. Então vamos colocar ele dentro da nossa mochila. Veio também com o mapa. Sou o mapa, sou o mapa, sou o mapa. Vamos colocar o mapa também dentro da nossa mochila. Veio também com essa linda câmera fotográfica. Ela é toda pink e aqui no centro é azul. Aqui atrás tem uma figura do Botas. Olha que legal. Vamos colocar a nossa câmera dentro da mochila. Veio também com uma linda bússola. Ela tem a alça aqui amarela. E aqui no centro é azul. Muito legal. Veio com esse folhetinho aqui com a figura da Dora e do Botas. E aqui dentro tem o desenho de um avião, de um balão, de um navio e de um carro. Eu acho que esse é o passaporte da Dora. Nós podemos colocar uma foto aqui e escrever o nome dela. Veio também com dois chaveiros. Aqui nós temos a Isa no chaveirinho azul e o Raposo no chaveirinho pink. Muito legal. Vamos colocar os nossos chaveiros na mochila? E aí Vamos lá. Olha como ficou lindo. E agora é só guardar a nossa chave aqui. Mochila, 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 mochila. Hey! Alô, amiguinhos! Vocês gostaram da minha nova mochila? Então deixe um comentário dizendo se você gostou. Então é isso, turminha. Se você gosta de vídeo abrindo brinquedos, clique em gostei, compartilhe esse vídeo lá no Facebook e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo, turminha. Tchau! Olá, turminha. Hoje eu vou abrir junto com vocês a casa da Peppa. Aqui na caixinha diz que inclui 12 acessórios para a gente se divertir com a Peppa. Esses são os brinquedos que fazem parte da coleção Pim Pampum. Tem a sala de aula da Peppa, o parque da Peppa, a família Peppa, o carro da Peppa e a Peppa e os seus amigos. Então vamos abrir? Aqui veio uma Peppa. O bracinho dela vem desenhado em relevo aqui e o pezinho dela não mexe. Essa é a escada da casa da Peppa. Agora vamos abrir a casa. Uau! Olha que legal, turminha! Vieram os sofás da sala da Peppa e veio também com uma televisão. Esse é um joguinho de mesa da cozinha da Peppa e veio também com as cadeirinhas da mesa. Veio com uma beliche com a caminha do George e da Peppa e com uma escadinha para subir, olha. E veio também com uma banheira para colocar lá no banheiro da família Peppa. Esse é o banheiro da casa da Peppa. Vem ali com um vaso, com a banheira e com uma pia. Essa é a cozinha da casa da Peppa. Tem aqui um jogo de mesa. Lá atrás tem a geladeira, a lava-louças, o fogão, a pia. Aqui é o quarto das crianças. Tem a beliche com a caminha da Peppa e do George. E olha que linda essa cortina. Aqui é a sala da casa da Peppa. Tem um lindo jogo de sofá, uma televisão, um abajur e vários quadros na parede. A casa da Peppa é de dois andares e essa é a escada para subir para o andar de cima. A Peppa e o George estão ansiosos para conhecer a casa nova. Vamos levar eles até lá? Olha, George, que casa mais legal. É verdade, Peppa. Gostei muito. Vamos conhecer a nossa nova casa? Sim, Peppa. Ai, George, essa sala é muito linda. Eu também gostei muito, Peppa. Agora vamos conhecer o nosso quarto, George? Oh, Peppa, que quarto mais legal. Eu também gostei muito, George. Vamos experimentar nossas caminhas? Sim, Peppa. Nossa, George, que legal. Eu gostei muito. Eu também, Peppa. Ai, que banheira grande. Que legal. Eu também já estou doida para tomar um banho aí, Peppa. Ai, que cozinha legal, George. Eu acho que a mamãe vai adorar. Bem acho, Peppa. Eu já estou doida para tomar o meu café da manhã aqui nessa mesinha. Então é isso, turminha. Essa é a nova casa da Peppa. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal porque nós teremos muitas aventuras nessa casa nova. Beijo, turminha. Tchau. Se inscrevam no canal, turminha, para assistir todos os nossos vídeos. Beijo. Tchau. Olá, turminha. Hoje eu trouxe para abrir junto com vocês a piscina da Barbie. Olha que legal. Parece que é uma piscina bem grande. Esse brinquedo não vem incluso as bonecas. Mas parece que tem vários acessórios. Vamos abrir para ver o que veio dentro? Veio várias pecinhas. Agora vamos montar? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha como ficou a nossa piscina, turminha. Ela é muito grande. E muito linda também. Junto com a piscina vem esse lindo cachorrinho da Barbie. Olha que gracinha. É um poodle e ele está usando um óculos pink. Agora vamos encher a nossa piscina para a gente brincar um pouquinho? Turminha, agora a piscina está cheia. Prontinho. Eu já coloquei a minha roupa de banho. Agora eu vou dar um mergulho. Estou pronta. Lá vou eu. Ai, que delícia. Que água maravilhosa. Eu acho que eu vou convidar os meus amigos, a Peppa e o George, para dar um mergulho aqui comigo. Olha, George. Que linda a piscina da Barbie. É verdade, Peppa. Eu não espero a hora de mergulhar nessa piscina. Vamos descer pelo tobogã? Vamos, Peppa. Vamos lá. Eu estou pronta. Um, dois, três e... Jupi. Agora é minha vez, Peppa. Lá vou eu. Uhul. Eu vou descer de novo, George. Uhul. Oi, Peppa. Barbie, nós adoramos a sua piscina. Nós podemos voltar outra vez? É claro que sim, Peppa. É, George adorou mergulhar na sua piscina. Seu tobogã é muito legal. Eu também adorei. Se vocês quiserem mais vídeo comigo e com o George aqui na piscina da Barbie, cliquem em gostei, compartilhem esse vídeo lá no Facebook e se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito. Ah, e deixem um comentário dizendo se você já conhece essa piscina da Barbie. Um beijo, turminha. Tchau. Tchau. Olá, turminha. Hoje eu trouxe para mostrar para vocês o barco do vovô. Olha como o barco é lindo. Vem com o vovô Pig, um George e uma Peppa. Aqui na embalagem diz que ele flutuou na água. Essas são as opções de brinquedos da coleção Pim Pampum. O trem do vovô, o carro da Peppa, o trailer da Peppa, a casa da Peppa e o foguete. Então vamos abrir? Vamos abrir? Tchau. Música Então esse é o barco do vovô Pig. Tem aqui um baldinho, uma manivela, aqui tem o sino, olha. Aqui tem a âncora, aqui tem a bandeirinha dos piratas, e aqui tem a hélice. Música Junto com o barco vem o vovô Pig, com essa linda roupa de marinheiro. Música Vem também uma Peppa. E aqui a Peppa está com um colete salavidas. Música Veio também o George. Música Música Com esse barco, a família Peppa Pig vai viver muitas aventuras. Música Música E o barco flutua. Música Música Criança, vocês estão prontos para a nossa aventura? Sim, vovô, nós estamos prontos. Música Também estou pronto, vovô. George, vamos colocar os nossos coletes salavidas? Vamos. Então vamos. Agora sim, vovô, nós estamos prontos. Então vamos, crianças, subam a bordo. Música Música Prepararam? Vamos sair. Música 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 Que legal, vovô. Eu adorei o nosso passeio de barco. Queremos mais, vovô. Música 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 Então é isso, turminha. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal. E não perca as nossas próximas aventuras no barco do vovô. Tchau, turminha. Música Olha, George. Chegamos no castelo da Elsa e da Anna. É, aqui é muito gelado, Peppa. É verdade, George. Eu também estou com muito frio. Oi, Peppa. Oi, George. Que bom que vocês estão aqui. Vocês são os nossos visitantes ilustres. Até que enfim vocês vieram conhecer o nosso castelo. Vamos entrar? Sejam bem-vindos. Aqui é muito lindo e muito frio também. É, é verdade. Eu deveria ter trazido meu casaco. Olá, George. Tudo bem? Eu sou o Olaf. Você quer brincar na neve? Hum, está muito gelado. George prefere ficar no quentinho. Ah, eu também prefiro o verão. Você não quer me levar para a sua casa? É, lá é muito quente. Eu acho que você vai derreter. Eu acho que você vai adorar a nossa casa, Olaf. Mas é preciso que a Elsa e a Anna te levem. Assim vai dar tudo certo. Por favor, por favor, me leve. Deixa eu conhecer a casa deles. Está bem, Olaf. A próxima vez que a gente for na casa da Peppa, você vai junto. Oba! Peppa e George, entrem aqui para vocês conhecerem o meu quarto. Claro que sim, Anna. Eu sempre tive muita curiosidade em saber como é o quarto de uma princesa. Olha, Peppa, como é alto aqui de cima. Dá para ver o reino inteiro. Venha nessa sacada, Peppa. Daqui você consegue ver tudo bem melhor. É verdade, Anna. Daqui nós podemos ver o reino inteiro. É maravilhoso. É muito bonito, Peppa. Olha. Ai, como eu queria ser uma princesa. É, já vem você com essas ideias, Peppa. Peppa e George, venham até aqui. Agora vocês precisam conhecer o meu quarto. É claro que sim, Elsa. Nós já estamos indo. Vamos, Peppa.